Folclore zoado parte 2. A mula sem cabeça. A mula sem cabeça era só uma tia aleatória que teve um caso com o padre, daí como consequência ela foi maldiçoada e virou a mula sem cabeça. Ela é zoada porque se você comparar com a mitologia grega, lá tem a medusa, né? Que foi maldiçoada e virou um monstro sinistrão com o cabelo de serpente que transforma os outros em pedra só com o olhar. E o que a mula sem cabeça tem de poder? Ela não tem cabeça. E o pior que quem fez foto de castidade foi o padre e quem se ferrou foi a tia. Bem, basicamente a maldição fez o fogo no rabo ir pra cabeça. O saci. O mais famoso membro do nosso folclore é o saci. E como tanto, ele é a perfeita representação de um brasileiro zoeiro. O saci, assim como o Roberto Carlos, não tem uma perna. O propósito de vida do saci é atazanar. Adoro espantar cavalo, queimar comida dos outros, acordar pessoas com gargalhadas e tudo isso enquanto fuma um cachimbo. Imagina só ter essas paradas como coisas que te motivam na vida. Hoje a agenda do pai tá cheia, eu vou espantar muito cavalo, queimar muita comida e acordar muita gente. Pô, saci, vá arrumar um trabalho, cara. Cruzcredo, mano, tira isso daí.